fala aí galera beleza sejam todos bem vindos ao canal mestre game para continuar aqui nosso detonado do jogo hot dog e agora nós temos que chegar lá no no jack é o jack cadê ele caraca tanto lugar para jack ir ele vai bem lá para o outro lado do mapa velho nós vamos dar uma volta de carro aí o que é andar 3.000 metros tem que ver se é metro não pode ser quilômetro na velocidade dessa ser tão rápido assim um quilômetro nossa mas está dando muito lag velho você é louco caraca missão difícil a última velho na verdade foi a não foi só uma missão né que era fugir lá do cassino bem difícil velho sai da frente olha nós estamos em chicago rapaz aí ó e aí e aí e aí e aí o jack deve estar andando de trem cara e aí 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 Que porra o Jackson tá fazendo aqui? É aquela van do Ray Sin. Droga, ele acha que a mãe dele tá aqui. Esse lugar é controlado por gangues depois da bagunça do leilão. Esses caras vão estar com segurança dobrada. Mas... Nossa, velho. Esses caras vão estar com segurança. tem que subir lá em cima eita rapaz tem que achar uma câmera pra chegar mais próximo que na verdade eu não sei se eu posso começar a fazer bagunça já é ah nós temos snipe né vamos ver se a gente acerta alguém aqui de snipe vamos treinar nosso snipe um pouco vamos lá vamos lá vamos trocar porque o bicho já pegou acho que eles não vão vir pra cá não né será que eles tem coragem vamos lá 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 será que atravessa o carro breve é essa né vamos lá 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 Tchau. Tem que pegar essa mira, onde que acerta essa mira aqui. Acertei, mas acertei mal, não acertei bem não. Tô vendo algumas munições vindo de carro. Olha quem é. Levanta o coco aí. Foi, nas costas. Opa. Para, velho. Põe um pouquinho aí. Para, velho. Põe um pouquinho. Tchau, tchau. Vocês acham que eu corri, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por que você está correndo? Seu otário. Mais? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, vocês não cansa não, velho? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou te levar para um lugar seguro Vamos lá, Jax O que é isso? Você nunca viu um cara matar tanto assim, né, Jax? Vamos lá Jax O que eu fiz? Eu matei todos eles O que eu estava pensando? Eu não sou assim Nada Será que sou? Tem tanta coisa que eu queria te explicar Lamento por tudo isso, Jax Sei que não é fácil Olha, Jax Quando eu for atrás Dos caras maus Preciso que esteja salvo É assim que eu me fortaleço Estou como o Lina É você assim mesmo Exceto que é só um jogo Estou te avisando Se a mãe dele não aparecer logo Vou chamar a polícia Pô, se liga aí Eu banco a comida dele Qual é que é? Eita, rapaz Só foi difícil, hein? Ponto de habilidade Vamos ver o que liberou pra nós aqui Motorista não Itens Esse aqui Esses caras são muito fortes Dá pra pegar eles assim Pega isso aqui Isso aqui é bom pra caramba também Mas não está liberado Tá bom Vamos pegar isso aqui Já era Tá na hora Porra, cara Valeu pelo que você fez por mim Nos tijolos? O Iraque nem conseguia acreditar Mas ele acreditou Não foi? É, é, acreditou Ele é muito orgulhoso Eu... Eu nem posso arriscar Deixar ele puto de novo, cara Entendeu? Tem um bar perto do Rossi Fremont Eu vou deixar uma coisa Na lixeira do lado de fora É um cabo Vá pegá-lo Se liga, cara Você assustou ele no leilão Agora ninguém pode ir nos andares de cima Sem a permissão dele Nem eu posso Seremos discretos Ah, cara Que merda Que merda Se vira, mano Se vira, mano Cadê esse lugar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bagulho tá louco Essa transmissão Foi difícil pra caraca Filoto de fuga Pilotagem de fuga Malandro Qual é que é, rapaz? Eita Leg da desgraça Eu acho que foi isso Que o pessoal tava reclamando Desse WatDog Eu acho que ele tava tipo 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 Assassin's Creed Hoje em dia Uma bosta Pra jogar Tá muito Muito leg Cara Dentro da loja É dentro da loja isso aqui Ou em cima Bom, galera É o seguinte Vamos ficar nesse vídeo Por aqui Espero que você tenha curtido Mais um vídeo Completado Difícil Porém Completado Se inscreva no canal Deixe nos comentários Dá like no vídeo Um abraço Valeu Falou